O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O 9 e o outro? O 8 e o 7. E o 7? O 6? O 6 e o 7. O que você está fazendo? O que você está sofrendo na camisa? O que é? As letras com o que tem as letras? Os números são feios. E assim? Os números são bonitos. Você gosta? Eu gosto. O que você está fazendo? O 6 e o 7. O 6 e o 7. O 6 e o 7. Onde? Aqui, ó. E o do lado? O 5. Não, o outro? O 6 e o 7. O 6 e o 7. O que o mamãe não está? Agora, o que você vai fazer? O João. O que eu queria fazer as paz? É isso. Eu queria fazer as paz. Não queria ficar de mal com você. Então, vim e era para isso. Não era para as paz. Fazer as paz? O que eu queria fazer as paz sem os teus beijos? O que é esse outro ali, filho? É o 4. O que é? O 4 e o 5. O que é isso, filho? O que é isso? O que é isso? Fala aqui, papai. É o 3. Hum? É o 3. Não vamos. E agora? E não tem nada. Como que é? O que é isso? 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 O que é isso?